It's little liverno, it's little liverno just for me Eu tenho um problema de dividir games E eu to dividindo a minha conta com o seu Waldir Kodáblio Lá da Nerdvice, aqueles carinha que assistam madrugatina E ele me dá uma biblioteca de jogos dele, cara E eu peguei um game dele lá que tava lá jogadinho Little Inferno O que consiste em Little Inferno? Cara, esse game foi feito pela Tomorrow Corporation Que é a empresa da amanhã É isso mesmo, a empresa da amanhã a gente vai jogar hoje Consiste no que? Você pega um isqueirinho Um fósforo E você pode queimar coisas numa lareira O jogo é isso Queimar coisas Então nós vamos jogar uma partidinha aqui pra ver qual é que é Beleza? Então vamos lá Vamos apagar isso aqui Vamos jogar aqui, ó Chegamos aqui, pessoal Pressione e segure em qualquer lugar para queimar Ó, vou segurando o mouse, ele pega fogo aqui, ó É só lavareta E você pode queimar as coisas, cara Olha que foda Ha, ha, ha Queima, filha da puta Queima Aí vai chegar aqui Termos e condições Vamos ver Não dá pra ler Mas dá pra queimar Queima, 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 queima Queima, filha E tem esse geirinho que drofa Tá vendo aqui em cima? Lá de esquerda, sofrerou, é o seu dinheiro E chegam as cartinhas Parabéns Pela compra legítima da sua nova lareira de entretenimento, Little Inferno Nós construímos Nós construímos cada lareira com carinho Para esquentar a sua casa E seu coração Fique quentinho Com amor, senhorita Nancy Tomorrow Corporation Olha aqui Pode pegar a cartinha dela Que já é dispensável Já E aqui Meu Deus Você já queimou todas as suas coisas? Sim, senhora Já queimei tudo Tudo bem Você sempre pode comprar mais Com seu novo catálogo Com amor, senhorita Nancy Ae, ae, ae Você ganhou um catálogo A edição número 1 do catálogo Já está aqui, pessoal A gente veio aqui, ó E eu posso... Olha a musiquinha Tantã 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 Aqui é o nosso catálogo de compras, cara A gente pode comprar um poste do Little Inferno Comprar milho Aqueles blocos de letras, cara Que as crianças usam Mas nos Estados Unidos Eu nunca vi criança pequena com isso aqui no Brasil Aí você veio aqui, ó Você espera o delay Que tem que carregar E foi na fogueira, cara Aqui, ó Tantã Vou milim aqui Isso aqui, aqui Quadril Esquadradinha aqui em cima E aqui do lado Pra ajudar a queimar bastante Olha uma aranha Aí você pega e queima Pessoal, quanto mais caro eu faço coisa que você queima Mais dinheiro vem Caralho, queima essa porra Esse negócio aqui em cima Do lado do dinheiro que está marcando um É um negócio pra ir fazer o delay mais rápido Em vez de você ter de esperar Você vai mais rápido Segura aqui Comprar meu despertador, cartão de crédito Meu imã, as pedrias Vamos voltar lá Esse aqui vai demorar pra caramba Então eu clico aqui, uso o item E vai mais rápido, tá vendo? E já vai tacando em cima, vai fazer dinheiro Vamos que vai, caralho Queima aqui direito Vai, cacheta Queima, filha da puta Aqui, aqui, aqui Despertador, relógio Não, isso não é um relógio Meu Deus do céu, caralho Ah E é filha da puta Que isso, não queima? Queima o dinheiro também, mano Queima, 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 queima Queeeh Dropou o dinheirinho, você vai pegando Chegou as cartinhas novas Uau, você está indo muito bem Mas não se preocupe Lira Inferno não é como os outros jogos Não há pontos Não há classificação Não há limite de tempo Apenas faça um bom fogo E mantenha-se aquecido Perto da chama dos safarelos De alta definição Mas você não pode bater isso para sempre Deve acabar em algum momento Fique quentinho, seu litenense Tomorrow Corporation E tem outra carta aqui Olá Tem alguém aí? Você não me conhece Mas eu queria te dizer Que está tão frio lá fora E eu estou todo aconchegado Na frente da minha lareira De entretenimento Lira Inferno É tão quentinho Que eu poderia ficar aqui Para sempre Com um abraço Num palhaço Num cadarço Quero dizer Um abraço Num cadarço Num palhaço Com carinho Sugar Plumps Isso é para você Olha a foto de alguém Eu ganhei a foto de alguém Legal Vou guardar aqui Que eu estou pegando As outras coisas Vamos ver Eu não queimei isso aqui ainda Isso aqui é a filha Queimar a filha É perigoso pra caralho Vocês sabem do que eu estou falando Como que vai isso aqui? Cadê? Eu já li isso aqui Deixa eu ver aqui Vou pegar esse tijolo Vamos lá Vamos fazer aqui Vamos pegar os itens Aqui Eu vou colocar a filha agora não Vocês sabem que a filha estoura Quando a gente foi lá no fogo Né cara? Eu não sei se vocês já queimaram o filho Mas é isso que acontece E não me perguntem que eu vou descobrir isso Coloca essa forra aqui Coloca a filhinha aqui no cantinho Que o bagulho vai ferver Coloca uma aqui Aqui Uma filha aqui A carta aqui A carta não A fotinho Que é isso Olá sonho de novo Acho que tem alguma coisa queimando Você quer uma lareira ali no inferno também? Parece que todo mundo tem uma hoje em dia Todos que conhecem tem uma E quem não conhece também tem Queimar coisa é divertido Mas tome cuidado As instruções diziam que havia algo bem mais perigoso que fogo Mas eu as queimei É, eu também queimei Então nunca saberemos Para a sua nova amiga Da sua nova amiga Mano, que nome tosco Dá para comprar mais coisa ainda O que a gente pode comprar? Vou comprar o... Bicicleta Ih, caralho Vamos pegar aqui Vamos esperar mais um pouquinho Vai aqui, vai aqui Vai ser a aranha Caralho aqui Oxe, devora Quanto maior Quanto mais caro a coisa Mais tempo É o delay Caralho Caralho Tem vários tipos de combo Que você vai complementando E vai dando bônus Vai dando tipo dinheiro Aqui, ó Bicicletinha aqui Agora... A bicicleta está indo embora Deixa eu desvirar essa merda Ai, chafai Caralho Aqui, deixa eu queimar Aqui, ó Queima, filha da puta Queima Queima, explode Caralho Caralho Tem fogo para forra agora Aqui 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 Você Você Ai, caralho Minha caixão lutou Vamos colocar o pirata Logo lá para queimar Ya Olha lá Bicicleta Mas o pirata Bicicleta é pirateada O que essa cartinha tem? Sou eu de novo Eu já queimi todas as minhas coisas Você vai me enviar alguma coisa? Eu preciso de mais vagalumes Ah, vagalumes nós temos, cara Está bem aqui em alguma caixa Cadê o vagalume? Eu comprei essa porra Não comprei? Não, não comprei Merda Vamos queimar A gente vai comprar o vagalume para ela Acho que ferrar Aqui, ó Vamos ver que ela quer vagalumes Aqui, vagafumes Aqui Vamos lá Deixa eu ver Ah, ela que coloca a cartinha aqui Pessoal, vou pular esse delay, tá? Chegamos aqui Pessoal, as caixinhas já estão carregadas É só você pegar o seu vagalume E por aqui, ó Enviar Mensagem viada Hehe, trocando presentes Que eu achei a filha da mãe Agora vamos pegar mais coisa, cara Vamos queimar isso aqui, ó Cara, isso aqui é muito legal Minhas fotos Você pode queimar as fotos Mas não as memórias Eu posso pegar fotos do meu PC, cara Olha só Minhas imagens E também posso pegar, ó De uma rede social Se liga Ó, vou conectar com o Facebook Ó lá, conectou E agora, pessoal Vai começar a carregar a imagem do Facebook aqui Eu vou colocar essa imagem Pra tampar Porque eu não posso mostrar Todo mundo aqui, né, cara? Se não, eu vou tomar O processo Então eu vou colocar essa imagem Pra tampar Olha aqui Achei Que bonito Vou queimar essa pessoa aqui Com certeza Vai ser legal Vou queimar isso aqui Olha aqui Agora Deixa eu falar Ah, filha da puta Ai, cara Não pode Não pode queimar isso aqui agora Vamos pular o delay Olha só Quem é que eu vou queimar É ele Seu Valdir Conda Olha só Que me deu o joguinho Vou pôr o fotinho dele Aqui, ó Que menino bonito Menino bonito Menino belo Vou ver as cartinhas Obrigado pelos vagalumes Cada um parecia Um pequeno desejo Eu soltei para ver Onde iriam Mas todos foram queimados Sabíamos que não durariam Pra sempre Eu tenho uma coisa Pra você, ok? Esse aí é anexo É só virar Vire Mais uma vez Aqui está É pra você Yeah, coração de favela Me coloca isso aqui Junto com o Valdir Isso aqui Nossa A Liliferna está cheia de segredos Acabei de achar um Não se preocupe Não vou te contar Isso estragaria tudo Mas é bem legal Espera aí Vou desenhar uma coisinha aqui Um relógio mais flor Só não queima essas duas coisas juntas De jeito nenhum Ha 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 Não conte pra ninguém E há muito mais Mais que eu vi negações Do que jamais poderia descrever Com amor Sugar Plumps Vamos lá Eu não quero mais saber Dessas Sugar Plumps Bom, ela falou com o relógio Então a gente põe o relógio lá Vamos pôr o relógio aqui Junto com a cartinha Ih, vai desfilar o delay Vamos pôr o delay Pronto Aqui Agora é só pegar essa merda E queimar junto com o relógio Aqui Queima Ha ha Queima tudo Queima tudo Vamos queimar Aqui Tudo pegando fogo Nessa forma Agora O cara já estou com mais dinheiro 68 mil Agora já dá pra pegar Isso aqui Tem um combo que eu já conheço Essa bola preta E esse negócio aqui Dá pra pegar o caminhãozinho Vamos pegar isso aqui Agora E Aqui Já lotou minha mesa Caralho Vamos liberar o delay Aqui já Liberar isso aqui 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 Agora Vou chequear aqui Cadê Pegar o dinheirinho Pega o dinheiro Pega o dinheiro Queima 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 Dá pra pegar mais coisa Minha mesa está lotada ainda Caramba Eu tenho que ir logo lá Aqui ó Agora vamos pular tudo Essa porra lá Coloca isso aqui Isso aqui Caralho Não deu certo Ah deu certo ainda O que está queimando Yeah Olha o pessoal gritando Ha 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 Meu Deus do céu Costa ver Agora Continuo Já estou com 85 Cara Agora a gente vai fazer Uma coisa diferente Cara Eu vou tentar colocar O máximo de coisa Que der aqui na tela Tá Isso vai demorar um pouco Então Eu vou cortar o vídeo Tá Até eu conseguir juntar Aqui na tela O máximo de coisa Que eu vou Queimar tudo de uma vez Que o legal É queimar um monte De coisa de uma vez Bom pessoal Voltei aqui ó Juntei esse monte De tralha aqui E vou queimar tudo De uma vez Sai pra lá Aranha maldita Aqui ó Fique Ai meu Deus Eu fiz merda Eu tinha arrumado Tudo certinho Ai Idiota Aqui Pra cá Aqui assim Assim de fora Aqui Aqui vai Caralho Queima essa porra Olha só Que foda Nossa Meu Deus Cara Toma Olha o tal de dinheiro Que vem Puta que pariu Olha só Olha só Queima Filha da puta 132 Cara Vem muita grana Tem uns combos Aqui ó Ó Abriu um novo catálogo Cara Tá vendo Agora você tem esses itens velhos Que a gente já usou A gente já queimou tudo Vou fazer só um combo novo aqui ó Que é a televisão E a pipoca né Que é um combo que eu conheço Aqui ó Segundo catálogo Novo catálogo disponível para compra 75 dólares Olha aí ó Liberou uns bichinhos aqui bonitinhos Ih caralho Já acabou Fechou Ó E agora eu posso aumentar também aqui A minha mesa Cara Vamos queimar aqui essa porra Aqui Joga essa porra aqui Joga a TV Reportagem meteorológica especial Vai ser mais um dia frio pessoal A neve tem caído cada vez mais rápido Cada dia mais frio que o anterior A gente não pode durar para sempre Aconchegue-se em frente às lareias E montei as aquecidas pessoal Ha 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 Diretamente do balão meteorológico Sobre as chaminés Sobre a cidade O meteorologista Oh mano Como vou lá Noite de filmes Queimba essa porra também E não pode esquecer do dinheirinho Cara Aqui ó Ha Você já encontrou Meu segundo catálogo Você sabia Além do inferno Veio com um vídeo De apresentação de graça Com amor Com amor Senhorita Nense Eu não quero ver isso aqui agora A gente vai ver isso aqui no final do vídeo Então já Aqui Queima essa porra Aqui Queima o rato Queima esse coelho Queima isso Caralho Dá para aumentar a mesa? Dá Vou aumentar a mesa 30 aqui Vamos soltar esse delay Vamos queimar rápido essas coisas Aqui 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 Toma filha da puta Caralho A lareira do inferno É basicamente meu jogo favorito Apesar disso não fazer nenhum sentido Compre as coisas Queime as E te dá mais dinheiro do que você tinha Ha 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 Eu amo coisas de graça Isso não pode zorar para sempre Ó Eu espero que eles lancem uma atualização de graça Para a lareira do inferno Com trocos cor de rosa The sugar flumps Psyu Aquilo ali atrás Parece um rosto Mas não é Não é um rosto? Então o que? Mas ele consegue te ver Sai para lá rapaz Caralho Tá fora Deixa eu ver essa porra aqui Ó Vamos aumentar a mesa? Não dá Vamos aumentar a mesa Agora é 100 Vamos queimar aqui Queima o rosto Caralho Tá caro queimar isso aqui Aqui Você Já não dá para comprar mais nada Aqui Vamos delay aqui mais rápido Aqui ó Queima essa porra Queima isso aqui Deu mais dinheiro Aí você compra mais coisas Vai comprando E vai queimando Aí você tem que usar o bagulho de delay agora Senão você vai perder dinheiro Aqui ó Aqui cara Queima logo Queima filha da puta Aqui ó Você vem Você vai comprando mais rápido O urso O navio E o coelhinho Caralho Aqui Acabou o dinheiro E usa o negócio de delay Sempre 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 Vai 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 Caralho Aqui Vou pegar as coisinhas De queima as coisinhas Nossa O urso se fodeu Tchau coelhinho Meu Deus cara Nossa senhora 23 Caralho Pega o dinheiro Caralho Explodiu tudo essa porra Aqui Mais coisas Mais coisas Isso aqui eu não sei o que é Blocos de montar Vamos ver Surpresa da bolinha Eu não sei que verde é essa Aqui Aqui Que filha da puta Tá cheio A caixa postal Vai delay Não tem você pra isso Aqui ó Coisa de montar aqui Faixa porra aqui Aqui também Será que eu tinha de montar a coisa Cara Pra ganhar mais combos Aqui Aqui Você Que filha da puta Cartinha Ei adivinha Estou fazendo uma coisa pra você Porque você é um amigo muito bonzinho Apesar de você nunca responder minhas cartas Mas você vai ter que me enviar uma coisa primeiro O que você vai me enviar é Vermelho Atraente E tem braços compridos e invisíveis Eu não sei o que é Haha não é uma moeca São imãs Ah imãs Imãs a gente tem Vamos ver a imã pra ela É no primeiro catálogo isso Um imã Ih vamos no segundo catálogo Agora eu tenho que passar as coisas Nossa mano Um duende vermelho Aqui vamos lá Cadê Ela quer a porcaria do imã Cadê o imã Aqui Calma aí Calma aí Eu vou te mandar seu imã agora Aqui toma seu imã Enviar Yeah Vai lá Deixa o imã Que que vai essa porra Que vai isso Ou isso aqui Vai dinossauro Vai dinossauro Cara agora eu vou pegar as coisas do primeiro catálogo Senão não vai dar pra fazer mais combo Aqui 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 Vamos lá Cadê o delay mais grande? É isso aqui Aqui ó Pega essa porra Aqui merda Toma Fofoquinha Vai Chapravo loco Toma caixinha Toma caixinha Toma caixinha Isso aqui Obrigado pelo imã Eu sei que tem algo especial nele Você percebeu também? O que? Fique tranquilo Eu ainda estou fazendo algo pra você Eu não sou muito boa com prazos Mas por enquanto você pode ficar com isso Acho que está quebrado Termômetro Cara Termômetro legal Vou pôr termômetro aqui Vai explodir essa porra Meu Deus do céu Puta que pariu Mais coisas Segundo catálogo Câmera fotográfica O anãozinho O dinossauro Aquele chavalá Eu não sei o que é isso Você Ai Já lotou minha mesa Caralho Ai câmera Aqui Não foi Com aquela câmera aqui agora Não, não Pega com fogo não Ó o ventilador todo fodido ali já Pega o dinheirinho Eu vou cortar o delay Pessoal Haha Agora vamos lá Tata 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 Nossa mano Dinomite Quanto mais copo mais granos E mais granos Eu fico feliz Pessoal O gameplay já está extenso demais Tá Então se você assistiu até agora É porque você gostou Então clique em gostei Comenta Favorita Ajuda na divulgação do canal Se você viu pelo twitter Dá um RT Manolo É isso mesmo Daquele RT maroto Indica para os amigos Se você viu pelo facebook Quique curtir lá Compartilha Se inscreva na nossa página Facebook.com.madrugatina Facebook.com.madrugatina Segue a gente no Alvanista Também Para ajudar na divulgação Se você viu pelo Skynerd Dá um Dá um Mega boga Lambda 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 Irmãos Por favor E compartilha o vídeo Se você viu pelo Alvanista Dá uma vida E compartilha o vídeo Para ajudar o nosso canal A crescer Cara Eu estou gostando muito Do apoio de vocês Nesse ano de madrugatina Que começou Quero ver o canal Deslanchar Caralho E pessoal Vocês lembram Que faltava um Um videozinho Para a gente ver Então Vou fazer esse vídeo Rolar agora Daquela mulherzinha Tá Então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Bom dia Boa tarde E boa noite Nossa Ela canta pra caralho Essa mulher Nossa Isso é sinistro Cara Isso é meio Aterrorizante Falou pessoal E até Eita Hey kids Do you like toys Yeah You know what's more fun Than playing with toys Setting them on fire With your new Little Inferno Entertainment fireplace Sim! 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 It's little liverno, it's little liverno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 point degrees. It's little liverno just for me. It's little liverno, it's little liverno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 point degrees. It's little liverno just for me. I've got these old toys. I've got this box of memories.